Olá pessoal, eu sou Cláudio Mendes. Hoje nós vamos falar sobre o EcoSport 2017. Por dentro e por fora, carros, é o meu canal no YouTube e tem como objetivo principal mostrar os veículos por dentro e por fora com o máximo de detalhe possível. Inscreva-se no meu canal. Vá nessa parte onde está escrito, inscreva-se, clique e inscreva-se no meu canal para a gente estar falando sobre veículos, várias marcas e vários modelos com muita variedade. O Ford EcoSport 2017 chega com um visual mais robusto, mas agradável de se ver. Ganhou novas lanternas e o porta-malas passa a ser com abertura eletrônica. Na parte interna, o EcoSport está cheio de novidades, ficou mais sofisticado e com materiais de boa qualidade. Ganhou tela de LCD maior e ganhou a terceira geração no sistema SYNC. Em relação aos motores são dois motores 1.6, um com 115 cavalos de potência e um outro com 131 cavalos de potência e um outro 2.0 de 147 cavalos. Em relação às medidas são comprimento 4,24 metros, tem um entre-eixo de 2,52 metros, altura 1,69 metros, largura 2,05 metros, um peso total de 1.676 quilos, um tanque de combustível de 52 litros e um porta-malas de 362 litros. Dependendo da versão EcoSport 2017, 1.6 ou 2.0 pode ser equipado com câmbio manual ou automático de dupla embreagem. E o modo 4x4 está presente na versão Freestyling 4WD 2.0. Em relação aos itens de série, o EcoSport 2017 vem com direção elétrica, ar-condicionado, vidro dianteiro e espelho elétrico, com pisca integrado, controle eletrônico de estabilidade e tração, sistema de partida em rampa, piloto automático, computador de bordo, faróis de nebina, roda de liga leve de 15 polegadas, sistema multimídia com comando de voz para áudio e telefone, Ape Link para acesso a aplicativos de smartphones e assistência de emergência. O X-Port 2017 vem com a roda Step presa na tampa traseira, coisa que não acontece com a versão americana. Em relação ao consumo, o motor 1.6 faz 7,2 km litros com etanol na cidade e 8,3 km litros na estrada com etanol, enquanto que com gasolina faz 10,2 km litros na cidade e 12 km por litro com gasolina na estrada. O motor 2.0 faz 7 km litros na cidade e 9,2 km litros na estrada com gasolina e acelera de 0 a 100 em 11,4 segundos. Itens da versão do X-Port SE Direct. Ar-condicionado, direção elétrica, vidro dianteiro elétrico, rodas de aço de 15 polegadas, faróis de neblina, controle de estabilidade e tração, sistema de partida em rampa, piloto automático, espelho retrovisor com pisca integrado, computador de bordo, sistema multimídia Cynic com Ape Link, Bluetooth, USB CD, assistência de emergência, comando de voz, volante com controle de áudio e telefone. Já o X-Port SE 1.6 automático traz todos os itens do SE Direct, acrescenta rodas de liga leve de 15 polegadas. O X-Port Freestyle 1.6 automático traz todos os itens do SE+, vidros elétricos com abertura e fechamento global, sensor de estacionamento traseiro, acabamento da grade frontal, rodas e retrovisores na cor cinza. Já o X-Port Freestyle Plus 1.6 vem com todos os itens das outras versões, mas airbags laterais e de cortina e bancos revestidos em couro. Vamos falar das versões e preços. O X-Port SE Direct 1.6 automático, valor de R$ 68.690. SE 1.6, R$ 72.800. SE 1.6 automático, R$ 78.800. X-Port Freestyling, R$ 80.300. Freestyling 1.6 automático, R$ 89.300. Freestyling 4WD 2.0, R$ 91.000. E o Titanium 2.0 automático, R$ 94.700. Então é isso aí pessoal, eu vou deixar aqui mais 4 vídeos no meu canal para vocês darem uma olhada, tá? É só clicar aí e assistir. Se você gostou desse vídeo, dá uma compartilhada, inscreva-se no meu canal, dá uma curtida aí no YouTube. A gente vai estar falando sobre veículos de várias marcas e vários modelos com muita variedade. Obrigadão.